Eu tenho quatro componentes principais a apresentar. Vou falar só em resumo sobre as operações de paz dirigidas pelas comunidades econômicas regionais. Vou falar sobre os pontos fortes e os desafios e, particularmente, os esforços da CDEA e da Zâmbia e os esforços da Satec em Moçambique. Depois vou falar sobre o que acho que seja o papel dessas forças e a sua relação com a arquitetura de paz e segurança da União Africana e as contribuições feitas às operações de paz no continente africano. Começando com a parte histórica, eu tenho a certeza que a maioria dos senhores e senhoras sabe que a União Africana e as Nações Unidas deram um mandato para as missões de operações em África, mas também as comunidades econômicas regionais africanas desempenham um papel crucial. Estão integradas nessa arquitetura de paz e segurança africana e têm controle sobre cada uma das brigadas permanentes, cinco brigadas permanentes dessas forças. E, ocasionalmente, são realizadas operações de paz, independentemente de qualquer mandato da União Africana. Normalmente, têm o apoio e a aprovação da União Africana. E aqui tenho as minhas cifras. Aproximadamente dos 40 países em que houve operações, um terço ou 13 foram dirigidas pelas comunidades econômicas regionais. Houve seis operações pela CDAO, três pela SADEC, duas pela Comunidade Econômica dos Estados da África Central, e um pelos Estados do Sahel e outra da Comunidade Econômica de África. Há várias abordagens sobre resolução de conflitos, e isso verifica-se cada vez mais nas regiões, isto é, nas comunidades. Houve uma missão em Moçambique, outra na República Democrática do Congo, e uma de estabilização na Guiné-Bissau, pelas várias comunidades regionais, a SADEC, a CDAO, etc. Há pessoas que estão a tirar fotos ali do quadro. Mas vamos passar, então, para o próximo slide. Como no caso da maioria das operações em África, a das comunidades econômicas regionais tem a ver com a manutenção da paz ou da consolidação da paz, e operam em regiões onde tem que ser mantida a paz. Um exemplo de operação é o que atuou na Serra Lioa e na Guiné, por exemplo, com 15 mil tropas, e isso aconteceu no curso de uma década, várias intervenções, e isso elevou-se a grandes custos. Hoje, essas operações dirigidas pelas SERS, da CDAO na Gâmbia, Ecomeg, e também a intervenção em Moçambique, Samim, e vou falar sobre aquilo que eles dizem sobre os pontos fortes e fracos dessas operações das SERS. A Gâmbia foi lançada em janeiro de 2017, quando o presidente Yajamada se recusou a desistir do poder, e o presidente eleito, Mobeira, se sucedeu e houve uma intervenção de 8 mil soldados que começou uma invasão e forçou esse presidente a retirar-se do poder. A força era de aproximadamente mil tropas e permaneceu para a transição e permaneceu no país até ao fim do mandato. Samim, por outro lado, foi destacada em julho de 2021 para o norte de Moçambique, pela SADEC, inicialmente, como uma missão militar apenas, dentro do conceito do exército permanente, com o fim de neutralizar os terroristas e retomar o território no Cabo Delgado, em Moçambique. Foi uma força expedicionária, mas quando o seu mandato foi renovado, em 2022 houve uma missão de estabilização e de manutenção ou de consolidação da paz. Os insurgentes no norte de Moçambique reduziram consideravelmente a sua atividade e essa redução é atribuída em parte à presença dessa missão. Contudo, no início deste ano, foi pedido que se retirasse para ser substituída pelas Forças de Defesa do Ruanda, que foi a força preferencial nesse momento para Moçambique. Ambas essas missões são boas ilustrações das forças e fraquezas de segurança. Três pontos fortes. É importante fazer notar que ambas as missões foram destacadas em contexto em que o processo tradicional de manutenção da paz não era uma resposta adequada. Foi, em parte, ou totalmente, uma resposta para uma tomada inconstitucional do poder em alguns casos. Tudo isso foi assumido por instituições americanas como a União Africana. Em 2008, interviu para afastar um governo renegado nas commodities. E houve operações contra grupos violentos extremistas e forças das Nações Unidas interviram para se chegar a resoluções. Outro ponto forte é que ambas essas operações de paz tiveram êxito parcialmente. Uma razão importante para isso é que refletiam um consenso regional da necessidade de intervenção de algum tipo. As mentes militares que pensam em capacidades e avaliações e eficiência operacional eram céticos quanto a estas operações, mas as intervenções regionais demonstram que há coisas que o dinheiro não compra e que quando há essas ameaças e houve alguma segurança de que nenhum dos países nessas regiões vai atuar para contrariar os demais nessas operações. E, em terceiro lugar, parte da razão por que vemos uma tendência para intervenções das comunidades econômicas regionais é que frequentemente é em resposta à segurança da dinâmica e uma das coisas positivas é a rápida intervenção das forças das Nações Unidas de intervenção é uma coisa mais corretiva. Os países entram em consenso quando enviam tropas por exemplo nos países com fronteiras nas fronteiras de vários países as forças expedicionárias de manutenção da paz são enviadas para vários lugares do continente e, em alguns casos, no mundo inteiro. E, também, os mandatos para as operações de paz são justificáveis localmente. A Ecomeg, por exemplo, foi criada pelo Senegal e foi apoiada por países da CDL e foram apoiados de acordo com o comunicado da União Africana que estavam a ser tomadas todas as necessárias medidas para corresponder ao povo do país. E esta é uma paráfrase de uma citação. e também tem que se ver o ângulo do direito internacional. Por outro lado, quanto a essa apropriação local, há várias intervenções com as RECs, as SERS, mas com reservas para que não haja ingerência nos outros países. E muitas vezes não há os mesmos padrões de responsabilização. E nós temos vários estudos de investigação sobre o assunto das missões de paz das Nações Unidas. Mas a sua utilidade e para refletir o consenso é que por outro lado refletem a vontade e os interesses das regiões. No caso da ECOMAG, no Senegal, que está rodeado pela Gâmbia, tem uma força por detrás da ECOMAG e depois a África do Sul contribuiu para a pluralidade dessa missão. Outras missões das RECs tendem a ser de menor âmbito do que as das Nações Unidas e da União Africana. Isso tem a ver com as capacidades de intervenções dos Estados dentro das SERS. Em retrospectiva, a experiência da ECOMAG consistiu em 15 mil tropas expedicionárias, mas não se viu outra missão tão ampla como esta última. Foram mobilizadas 8 mil tropas muito brevemente dentro de um quadro diplomático, mas foi possível porque a Gâmbia está rodeada pelo Senegal e foram enviadas apenas 2.500 tropas. Foi uma operação relativamente fácil. Em terceiro lugar, essas intervenções são devidas a poucas capacidades, há exercícios de reconhecimento, etc., mas há capacidades que têm em conta as populações nesse processo de guerra. A União Africana e as Nações Unidas, cada uma tem doutrinas que incluem os civis em missões, em papéis dentro da assistência humanitária, em lugares de conflito. e quando as forças são solicitadas a retirar-se é porque não há acesso para ações humanitárias ou etc., mas em alguns casos doadores internacionais desempenham esse papel, como no caso de Moçambique. há necessidade de uma melhor coordenação dentro das próprias comunidades económicas regionais, há ameaças à segurança dentro dessas regiões e essas ameaças tendem a levar a coligações para responder às suas atividades com uma força multinacional no lago, na região dos lagos Chade, como na Mauritânia, em que a CDA o interviu. E também, como vimos da última apresentação, há países que não estão na comunidade económica oriental e a proliferação de mecanismos ad hoc para atender a vários desafios de segurança, mas, às vezes, há uma duplicação de ações porque a arquitetura ainda existe. Com o Samim, o Ruanda não estava tanto sob a SADEC, mas foi autorizada a partilhar informações e operacionalidade e comando e controle entre o governo de Moçambique e as forças de defesa de Ruanda, exatamente aquilo do que o general Munica estava a referir-se quanto à RDC. Em terceiro lugar, o que poderia ser feito quanto a isso? Há três recomendações que eu faria para alinhar melhor e utilizar as comunidades econômicas regionais dentro da arquitetura de segurança da África. É necessário haver uma abordagem mais sistemática para os problemas transfronteiriços. Há Estados que não pertencem à mesma comunidade regional onde existem conflitos e não é sustentável ou eficaz criar uma nova iniciativa ou usar uma organização que não tenha um mandato de segurança quando há uma ameaça de transfronteiriça e quando há alguma operação de paz ou processo de resolução de conflitos. Eu proporia três coisas complementares, mas não opções exclusivas, como no caso da SAMIM. Podemos ver essas CERs em colaboração umas com as outras, com uma missão colaborativa entre os estados da África Central ou da África Oriental ou Estados que tenham capacidades nos casos em que são afetados por conflitos com um mecanismo para lidar com tropas entrando no país e com uma missão mais estática com o Ruanda fornecendo essas capacidades ou através da União Africana. Então, a missão seria liderada pela União Africana ou pela SADEC? E, em segundo lugar, os membros dessa Força Permanente Standby Force têm que a nível de brigada haja mais eficiência e cada brigada tem que ser capacitada para conduzir missões ad hoc nas suas estruturas. E, finalmente, é imperativo que as SERS e outras organizações africanas multilaterais tenham capacidades de destacamento de forças militares e estruturas para resolução de conflitos, estabilização, polícia, assistência humanitária, assistência no setor judiciário em várias áreas. a falta desses recursos foi patente em Moçambique e tem que haver organizações, agentes bem capacitados para realizar essas operações. E quanto ao papel dos Estados Unidos, como muitos sabem, os Estados Unidos desempenharam um papel importante nos processos de paz e segurança em África para as operações de paz e principalmente para avaliar as contribuições através das quais contribui para um quarto do orçamento para as forças de manutenção da paz. Mas essas operações já estão a decorrer há várias décadas e esse contributo para a paz e segurança da África têm sido bem demonstrados. E os Estados Unidos muitas vezes fornecem apoio logístico bilateral de vários tipos para os países contribuintes. Nesses programas como as operações de paz, a iniciativa relativa a isso, o programa de assistência e formação e treino têm tido muito sucesso para os países africanos os resultados diretos são centenas de milhares de agentes de tropas de manutenção da paz que foram destacadas para todo o mundo e a África fornece metade dessas forças de manutenção da paz e eles conseguiram profissionalizar os seus serviços militares cabalmente ou em parte fazendo parte dessas operações durante várias décadas embora não sejam reconhecidos fora da África muitos desses programas servem como modelo para fazer esse trabalho de forma cooperativamente deveriam replicá-los fora da África muitos elementos que tornaram esses programas bem sucedidos é um compromisso a padrões de formação de capacitação e o incentivo é que servindo em operações da ONU é que é competitivo e se não satisfazer o padrão você não faz parte da operação de manutenção da paz também capacitação quanto aos elementos chaves de resolução de conflito e de manutenção da paz que é muito necessário por exemplo a respeito pela lei princípios de direitos humanos assistência humanitária direitos internacionais e o mais importante é continuidade os treinamentos muitas vezes são repetidos e isso tem ajudado que as unidades que recebem o treinamento não perdem as suas capacidades e não dividem-se a voltarem aos seus países é assim que funciona a capacitação temos um artigo excelente por parte do Dan Hampton que encorajo todos a darem uma lida sobre operações que continuam ao longo do tempo é por isso que esses programas têm funcionado tão bem e continuam a prestar um certo nível de continuidade a essas operações de manutenção da paz acreditam que esses elementos de apoio americano às operações do paz foram institucionalizados mas podemos fazer muito mais para permitir as operações africanas resolverem enfrentarem esses desafios muito obrigado e e e e e e e a e e e e e e Obrigado.